Essa aqui é conhecida como Rua das Montras, caudas da rainha em Portugal. Este é o canal Brazuca, fora da Matrix. Veja como os portugueses dão importância à leitura. Aqui é um local que se compra livros antigos, que às vezes a gente chama de Sebo. Rua das Montras é uma rua onde não passam os carros. Veja só, arquitetura, usam muito salmão aqui em Portugal, dessa cor. Aqui é bordalo. E um grande artista plástico das caudas. Um artista plástico com uma conotação social, de crítica social. Aqui é outro beco bem típico da Idade Média. A caudas da rainha surgiu praticamente na Idade Média. Está misturada com a história da rainha Leonor, que já contei várias vezes e não vou repetir para não cansar os meus seguidores. Alcatifas, são tapetes. Hoje é domingo, quase 9 horas da manhã. Aqui é um exemplo de um caixa eletrônico, um caixa de banco, que você pode sacar dinheiro na rua sem ser incomodado por ninguém. Sem nenhum problema de segurança. As roupas em Portugal são muito baratas, de modo que você vê pessoas muito simples usando casacos, que no Brasil seriam casacos considerados de luxo. Que não é acessível a muita gente do Brasil aqui, o acesso às roupas é mais fácil.